Guten Tag, Bávaros e Bávaras! Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês motivos pelos quais o Bayern não contratou ou não deveria contratar Darwin Nunes numa thread legal que o Thaisto FCB fez e eu achei que devia compartilhar com vocês. Deixando claro aqui já que eu, em algumas coisas, eu não concordo com a avaliação e acho que ele deveria se contratar assim mesmo pelo Bayern. Mas tem muita gente que queria saber porque o Liverpool já está muito perto de contratar e muita gente queria ele no Bayern, queria ele mesmo que os valores fossem exorbitantes pra nossa diretoria e eu vou explicar pra vocês porque que faz sentido o Bayern não querer contratar o Darwin Nunes, beleza? Logo depois da vinheta vocês vão saber disso aí. Gostaria de pedir pra você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like aí, bastante like aí no vídeo, comentar o que vocês acham porque esse é um assunto que divide opiniões. Tem gente que quer o Darwin Nunes, tem gente que não quer o Darwin Nunes. Fato é que saíram notícias recentes dizendo que o Bayern queria o Darwin Nunes, até se interessou, mas Nagelsmann disse que ele não se encaixa no perfil do que ele enxerga de futebol, mas isso ele não disse publicamente. Ele falou assim, parece que ele disse numa reunião com a diretoria, beleza? Isso é especulação, a gente também não pode ter certeza disso, mas faz sentido que isso tenha acontecido. Eu vou mostrar pra vocês aqui, mas antes, você que é inscrito no canal já sabe, né? Seja membro, tem Membratso, Intermediário e Milionário, três categorias de membro pra ter selos de fidelidade e emojis personalizados, além de concorrer a produtos oficiais do Bayern em sorteio, beleza? Vamos lá. Vamos pra thread? O Thaís do FCB botou aqui, Darwin Nunes, né? É procurado por vários clubes importantes, isso já foi uma thread dia 15 de abril, tá? Eu já tava com isso há muito tempo pra mostrar pra vocês, mas eu não tava achando, agora eu achei. Darwin Nunes é procurado por vários clubes importantes e foi mencionado como um possível substituto para Lewandowski. Ele não é um jogador ruim e é útil no sistema certo, mas há muitas bandeiras vermelhas para que ele funcione em um lado superior, um time superior, ou que seu preço seja justificado, tá? E aí tá a thread, né? E aqui tem um rapaz comentando, mas eu não sei se eu posso botar o vídeo, né? No papel, ele parece ótimo. Gols contra Ajax, Barcelona, Bayern e Liverpool. 24 gols na Liga e 32 em todas as competições. Sua movimentação é boa, né? Decente. Ele é alto, fisicamente forte e muito rápido. É só quando você olha mais de perto, os problemas aparecem, né? Vamos lá, primeiro de tudo aqui. Ele tá com um gráfico gigantesco, né? A primeira grande bandeira vermelha que se deve enviar os alarmes para os grandes clubes, especialmente aqueles que jogam futebol baseado em posse de bola, é a sua pura tristeza na posse de bola. Smarter Scouts apenas classifica sua habilidade de retenção de bola em 2 de 99, ajustado ao padrão da Premier League. Cara, isso aqui é muito complicado, né, cara? É muito complicado. Os caras que trabalham com scout, dizer que o Darwin Nunes só consegue reenter... que a retenção de bola dele é 2 de 99, como se fosse um atributo do FIFA, assim, é muito complicado de caracterizar isso aí, né? Às vezes, ele pode ter uma estatística ruim, vamos dizer assim, em algumas situações de retenção de bola, pelo fato de jogar no Benfica, né? Que tem um jogo, às vezes, muito físico, que é muito disputado. O Campeonato Português tem muito isso, tem muita... Às vezes, chega até... Eu até, particularmente, tenho assistido um pouquinho mais do que nas outras temporadas do Campeonato Português, mas eu não consigo assistir muito, porque não me traz grande interesse. É muito jogo tático, muito físico, e, às vezes, pouca bola jogada, tá? Quando chega na Champions League, isso fica mais exposto, né? Os times sentem mais isso. Apesar do Benfica ter ido longe na Champions, mas eu achei que o Benfica foi até longe na Champions, muito mais pelo fato de ter muita disposição e ter muito, assim... Ter potencializado essa parte do jogo deles. Tática, força, disputa, muita raça, mas, em bola jogada mesmo, os times portugueses realmente ficam bem atrás dos grandes da Europa. E aí, isso pode acabar condicionando o jogo do centroavante, né? Ele pode ter pouca retenção de bola, porque é isso que o jogo do Benfica pede. Então, e 2 de 99, mesmo que seja pouca retenção de bola, eu acho que 2 de 99... Quem colocou isso aí tá viajando, tá? É... Beleza. Depois o Thaís tu falou aqui. Além disso, seu passe é terrível, o que é preocupante. Se você, como a maioria dos times de ponta, quer que seu atacante seja pelo menos decente no jogo de ligação, Nunes completa apenas 11,7 passes a cada 90 minutos na primeira liga. Isso colocaria entre os 10% inferiores entre os atacantes das 5 principais ligas da Europa. Mais uma vez, o passe dele, o erro de passe, essa dificuldade, às vezes pode ser muito condicionada por causa do estilo de jogo do Benfica, que atrapalha muito o centroavante. Você pode ver... Só fazendo... Vou colocar a tela cheia aqui. Você pode ver que o Benfica é um cemitério de centroavantes, né? Várias vezes os centroavantes bons tentam passar pelo Benfica e... E... Assim, os ruins é que rendem, né? O Benfica já teve o Gabigol e não rendeu, e o Seferovic vira centroavante titular lá, absoluto lá, né? E isso é bem complicado de avaliar, né? O Jonas, no Brasil, era um... Foi considerado... Chegou a ser considerado o pior atacante do mundo e no Benfica ele é ídolo. Então, tem que ter calma com esse tipo de avaliação, né? Se o Darwin Nunes realmente não completa as passes e só as estatísticas dele são o argumento, eu acho que pode não ser argumento suficiente, tá? Pelo que eu vi dele na Champions League, vale muito a pena. Vale muito a pena. Principalmente no jogo contra o Bayern que eu vi, valeria muito a pena ter um jogador como o Darwin Nunes. Mas, beleza. Vamos lá. Ele... Aqui, ó. Seus 09... Seus 09 passes completados por 90 minutos na Champions League colocam como um 1% inferior, né? Seu passe de 64,7% na Liga o colocaria entre os 15% inferiores. E, novamente, seus 56,5% na Champions League o colocaria no 1% inferior. Imagine um atacante num time grande errando basicamente errando basicamente a cada segundo passe, né? Acerta o primeiro e erra o segundo. Um a cada dois passes, vamos dizer assim. Beleza. O normal está bugando aqui. Tem mais. Como visto contra o Liverpool, com seus dois gols anulados, ele tem uma tendência extremamente frustrante, estilo Inzag, de ser pego em impedimento basicamente todos os jogos. Um impedimento por jogo, né? A cada 90 minutos é a média dele. Desde que se mudou para o Benfica na temporada passada, nenhum jogador foi pego tantas vezes em impedimento no campeonato como ele, tá? Isso demonstra que, apesar de seu jogo girar constantemente em torno de corridas pra trás, né? Atrás da defesa, né? Ele nem sempre as cronometra tão bem, né? É questionável se ele teria tantas oportunidades pra correr pra trás de uma zaga e um time de ponta baseado em posse de bola, jogando principalmente contra defesas profundas. Justamente o contrário que eu acho, tá? Eu acho justamente o contrário. Porque contra adversários que tem defesa mais profunda, né? Mais lá atrás, aí é que é mais difícil ele ser pega em impedimento, porque ele tem menos espaço pra ser pego em impedimento. Um jogo, por exemplo, contra o Vila Real, que é o nosso... foi a nossa pedra no sapato nessa temporada, dificilmente ele seria pego em impedimento, porque o Vila Real tava muito lá atrás. Então, só se ele tivesse muito adiantado que ele ia estar impedido, né? Contra defesas altas, pode ser que ele seja realmente pego em impedimento algumas vezes. Mas contra defesas profundas, eu acho que é até melhor pro jogo dele, tá? Vamos lá. Tem mais aqui, ó. Com o seu estilo de jogo e capacidades físicas, ele pode ser um ótimo... pode ser ótimo em um time de contra-ataque puro. usando sua velocidade e franqueza na transição, né? É por isso que tem sido tão eficaz no Benfica no Champions League nessa temporada. Mas ele simplesmente não terá esse espaço para correr para a maioria dos... dos times de topo, né? Isso. Eu já acho o contrário, né? Um jogador de contra-ataque, assim, depende muito. Se for um contra-ataque em que ele tá atrás da linha do meio campo, aí realmente ele vai várias vezes conseguir se dar bem, porque não vai estar em posição de impedimento. Mas se ele tiver... Se for um contra-ataque puxado em que o Bayern esteja, se fosse Dubai, né? No caso do Benfica, vamos lá. No Benfica, se for um contra-ataque puxado em que ele está depois no meio campo, aí ele vai ter a tendência a estar mais vezes impedido. Beleza, tem mais aqui, ó. Outra grande preocupação é o quão limitado ele é tecnicamente, o que provavelmente é o resultado de ele sempre poder confiar em seu ritmo e força. Seu toque muitas vezes decepciona. 3,4% em sucesso, toques por 90 minutos. Ele acerta passes às vezes... Ele acerta passes e às vezes não consegue uma conexão limpa a finalizar. Cara, não é ruim tecnicamente, não. Ele precisa de poucos chutes às vezes para fazer gol, tá? Eu não acho... É aquilo, né, cara? Os caras estão querendo basear muito em números algumas coisas que realmente não podem ser baseadas só em números. Centroavante é gol, irmão. Primeira coisa que você tem que avaliar no centroavante é gol. Quantos gols ele faz? Se ele erra passe, se ele não participa tanto do jogo e tal, mas faz um gol quase praticamente por jogo, que é o que ele tem feito, praticamente um gol por jogo, tá ótimo. É um ótimo centroavante, né? Ok que pode não encaixar no estilo de jogo que o Negrosman quer, um centroavante mais móvel que faça tabelas e tal, mas ele é um cara, um fazedor de gols natos, né? Nato, né? Fazedor de gols nato, né? Juntamente com sua técnica, sua tomada de decisão, em particular, no terceiro terço do campo, né? No último terço do campo, pode ser bastante precipitada e geralmente suspeita. Às vezes, soltar a bola na hora errada depois de desacelerar. Apesar de seus números de assistência, apesar do que seus números de assistência podem sugerir, ele não é um grande criador. Ou seja, o Taisto usa os números para dizer se ele é um bom passador, mas não usa os números de assistência para dizer que ele é um bom criador. Então, é muito complicado avaliar os números desse jeito, né? Apesar de ter 1,87 de altura e ser forte, né? Ele não usa seu corpo tão bem e seu jogo de sustentação é inconsistente. Embora ele tenha marcado alguns gols de cabeça incontestados, sua técnica de cabeceio não é tão perfeita e seu timing não é ótimo. Ele também ganha apenas 1,1 disputa de bola, disputa de bola, né? Disputas pelo alto, né? Por 90 minutos e tem uma taxa de vitória aérea de 36,7%. Mas, amigo, se ele ganha 1 bola por jogo no alto e essa bola é o gol, 1 gol por jogo de cabeça, esquece, não adianta, não tem muito o que fazer. Muitas dessas coisas apontam para o fato de que ele não é realmente um atacante solitário. Como mostrado por seu mapa de calor, ele adora se afastar e operar do lado esquerdo, participar do lado esquerdo. É por isso que, na maioria das vezes, ele tem jogado com parte de uma parceria de ataque no lado esquerdo do Benfica, né? Porque, às vezes, bota o Seferovitch lá dentro. Beleza. Outra preocupação, e essa aí é válida, tá? É o seu histórico de lesões. Com o seu estilo de jogo explosivo, ele é propenso a lesões musculares, perdendo jogos aqui e ali. Preocupantemente, desde 2017, ele teve 3 lesões graves no joelho, incluindo cirurgia, o último, o forçando a perder os últimos 2 meses de 2020, 2021 e a Copa América. Aí é que tá. se ele tem... Se ele é propenso a lesões musculares e teve 3 lesões graves de joelho, o joelho não é músculo, né? Tem que ver, tem que avaliar esse tipo de coisa. Não dá pra justificar a intensidade dele, o jogo explosivo dele, com as lesões. Ok que as lesões são um problema, são uma preocupação. É a mesma coisa que a gente já falou do Roland. Mas, lesões no joelho, normalmente, nada tem a ver com o estilo de jogo do cara. É mais por acaso ou falta de prevenção da lesão ou por porrada durante o jogo, problemas de contato durante o jogo. Beleza. Embora ele tenha marcado 24 golos no campeonato dessa temporada, 4 deles foram de pênalti e 3 deles contra o Belenenses, quando disputou o jogo com apenas 9 jogadores, a maioria sub-23 e um goleiro que foi jogado na defesa. Um goleiro reserva que foi jogado na defesa. Na zaga. O jogo foi abandonado, o jogo foi encerrado após 3 jogadores do Belenenses terem saído lesionados. Beleza. Ok. 24 gols no campeonato, 3 dele contra o Belenenses, né? Se tira do Belenenses, pô, 20 gols no campeonato, num campeonato assim não é tão ruim, né? Minha bateria tá acabando, né? Tem que botar aqui rapidinho coisas que acontecem durante a gravação aqui. Agora tá. Beleza. Tem mais aqui. Deixa eu ver, tem mais coisa aqui. Isso nos leva à bandeira vermelha mais óbvia e importante com ele. Ele marcou esses 24 gols no campeonato de apenas 14,92 gols esperados, tá? Você não precisa ser um especialista para saber que esse tipo de superação de finalização é incrivelmente insustentável e ele não será transferido para o próximo clube dele. É, cara... Eu não sei, né? Porque se ele marcou 24 gols num campeonato de apenas 14,92 gols esperados, pode ser... Se ele mantiver essa média, ele vai fazer gol pra caramba no próximo clube, cara. Eu não sei, eu acho que o Thaís viajou em alguns aspectos. Em lesão, ok. Eu concordo com ele bastante, tá? Pra contextualizar, Oscar Estupinhan acumulou 13,47 expected goals. Seu valor de mercado é 3,5 milhões. No entanto, aparentemente, Davi Nunes estava ali 80 milhões, agora praticamente 100 milhões, por 1,45 expected goals a mais para um time melhor na mesma liga. Devido a esse super desempenho louco, o clube que comprar pagará apenas uma taxa muito inflacionada. Tá, caramba. É bem... São coisas que, assim, a gente... É querer colocar números demais nas paradas que, às vezes, o futebol não é assim. Mas beleza. Alguns vão dizer preguiçosamente ele apenas um bom finalizador. não viram sua primeira temporada no Benfica onde teve um desempenho inferior ao expected goals nem a sua técnica de finalização. Tudo aponta que sua temporada atual seja uma anomalia estatística e única. Por isso, seria loucura contratá-lo agora. Beleza. Obviamente, muitas pessoas vão apontar que ele tem apenas 22 anos, 23 em junho. Eu acho que ele pode ser eficaz no sistema certo. O West Ham teria sido um ótimo destino para ele, já que ele não é muito diferente de Michael Antônio. Pô, aí é urso, irmão. E eles poderiam ter construído o sistema em torno dele. Pô, mano. Não, não. Tá. Mas não vejo sendo integrado a um time baseado em posse de bola. No mínimo, você não estaria tirando o melhor dele. Sua qualidade geral não justifica um grande clube mudando seu estilo de jogo e construindo um sistema em torno dele para atender aos seus pontos fortes muito específicos. Beleza. Uma vez que essa temporada é um acaso e ele não vai mudar completamente como jogador, este pode já ser o seu melhor objetivo da temporada. Você poderia... Você o compraria quando o preço dele fosse mais alto, né? Você estaria comprando ele quando o preço dele fosse mais alto. Apesar de sua idade, não tenho certeza se seu potencial é muito maior do que o nível em que ele está atualmente. Deixa eu ver aqui. Dito isto, ainda acho que com suas corridas atrás e fisicalidade ele poderia ser um jogador útil para o Liverpool, mesmo que a taxa permaneça bastante exorbitante, tá? Então, rapaziada, ficou um pouquinho longo esse vídeo aqui, né? Dito isto, dito isto, eu acho que o Darwin Nunes mesmo assim seria um bom reforço para o Bayern. Agora, a taxa exorbitante dá para entender por que o Bayern não queira contratar baseado nessas estatísticas o Julian Nagelsmann é um entusiasta das estatísticas, ele gosta muito de ver estatísticas e pode ter levado isso em consideração, o pessoal do scouting pode ter passado isso para ele e por isso faz sentido o Bayern não querer pagar demais num jogador que pode causar no mínimo dúvidas, né? Para o técnico e para a diretoria. Então, deixem aí seus comentários para me dizer o que vocês acham ainda da situação do Darwin Nunes, se vocês queriam ele no Bayern assim mesmo independente do preço ou se vocês concordam ou discordam do Taisto e deixem aí seus comentários, beleza? Um abraço a todos tschüss, auf Wiedersehen e auf G2!